E ocorreu hoje, no início da tarde, o lançamento da campanha do vestibular de inverno da Universidade Fevale. O evento foi no Campo Zoom. Visando a valorização do aluno, a Fevale começou a promover a campanha do vestibular de inverno hoje. Com divulgação em diversos espaços da mídia na região, é possível se inscrever pelo site fevale.br em postos da Fevale espalhadas pela cidade e pelo acesso mobile. Durante o evento, a gerente de marketing, Joel Mamaino, frisou que este ano a campanha foca ainda mais no potencial individual do aluno. E estas imagens foram no Campo Zoom no início da tarde e agora, há pouco, às 5 horas, a campanha ocorreu aqui no Campo 2. E para trazer os detalhes deste evento, que teve apenas seu início, nossa convidada de hoje é a Karen, supervisora do núcleo de ingresso aqui da instituição. Tudo bem, Karen? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Bruna. Bem, podemos começar falando, então, sobre essas atividades que ocorreram no Campo Zoom e agora, no final da tarde, no Campo 2. Qual é o principal objetivo deste início tão forte do lançamento da campanha? Nós iniciamos hoje as divulgações do vestibular de inverno da Fevale. As inscrições, elas iniciaram hoje pela manhã e elas seguem até o dia 28 de maio. Então, o objetivo é trazer para o público bem o que a Fevale está buscando nesse vestibular, né? Trazer que nós somos únicos, qual é o nosso diferencial, o que é que nós buscamos nos nossos candidatos. É, bem ali, até eu comentei, né, em entrevista, a gerente de marketing, Joelma, comentou mesmo que vocês querem focar nesse semestre o individual do aluno. Como que isso foi pensado de alguma maneira? Ou a gente segue mesmo aquele louco que é a Universidade de Fevale, nós não queremos mais um número, queremos uma pessoa, né? Houve toda uma estratégia, toda uma pesquisa que foi realizada, né, junto ao setor de marketing e a agência. Mas a Fevale busca mesmo isso, é o diferencial do seu candidato, é o único que cada um possui, né? Sim, Karen, agora vamos falar do vestibular mesmo, né? Quantos cursos estão disponíveis nesse semestre e também quantas vagas para quem quiser concorrer? Nós temos 47 cursos sendo oferecidos neste vestibular, dentre eles 4 são cursos EADs e nós temos 3 cursos que estão sendo ofertados em turnos novos, que é o curso de arquitetura e urbanismo, o curso de publicidade e propaganda, estes no turno da manhã. São 2.940 vagas que estão sendo ofertadas neste vestibular e o candidato, ele pode optar por 5 formas de seleção. Então, dentre elas, no momento que ele for se inscrever, ele pode optar por realizar apenas a redação da Fevale, por realizar a prova completa, que é a redação mais a prova objetiva e ainda por optar por 3 formas de seleção que utilizam o Enem, que é a redação Enem, a redação Enem... No caso, usar a nota do Enem para... Isso mesmo, isso mesmo. Redação Enem, redação Enem mais a prova objetiva do Enem e ainda uma opção que é a redação Enem mais a prova objetiva da Fevale. Então, lembrando sempre que são os 3 últimos anos do Enem que a Fevale possibilita na realização da prova. Que utilize... E a partir deste lançamento de hoje, quais são as próximas ações que a Universidade Fevale vai realizar? As pessoas vão poder se inscrever em alguns lugares da cidade ou somente pelo site? As inscrições estão disponíveis no site da Fevale, os quiosques em Novo Hamburgo e São Leopoldo nos shoppings também estão disponíveis já a partir de hoje até o dia 28 de maio e os campos, Campos 1 e Campos 2 da Fevale também. Ah, tá certo. Então, outra questão que eu gostaria de citar, até para quem está nos assistindo, é que a Fevale tem descontos especiais para graduação sênior, né, Karen? Isso mesmo. E aí eu queria que você falasse aí um pouco, essa procura tem aumentado aqui na Universidade? Nós temos uma procura já nos últimos semestres. A graduação sênior, ela avisa aquele candidato acima de 50 anos e tem um percentual de desconto conforme a idade, né, do candidato. Ah, olha que interessante. E é importante dar uma olhadinha no site da Fevale, tem todos os critérios como participar. Onde pode participar. Tá certo, a gente também não falou quais foram os últimos, os cursos mais concorridos nos últimos vestibulares, né, que é de curiosidade de quem está nos assistindo. A gente tem uma procura muito grande nos cursos de Psicologia, Direito, Arquitetura e Urbanismo. Esses são os três principais, assim, que nos últimos processos seletivos a gente tem tido quatro, cinco candidatos por vaga. Tá certo, então. Karen, obrigada por sua participação e também esclarecimento. Lembrando que qualquer dúvida pessoal que está nos assistindo pode tirar no site da Universidade Fevale mesmo, né, que é o www.fevale.br. Isso? Isso mesmo, acessem lá. As inscrições ficam até o dia 28 de maio, então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Universidade Fevale também. Tá certo, obrigada por sua participação e uma ótima campanha ao longo desses meses. Obrigada. Obrigada. Obrigada.